Alemanha, anos 1940. A verdadeira história das mulheres que costuravam para sobreviver. 25 jovens aprisionadas pelos nazistas, obrigadas a desenhar, cortar e costurar roupas de luxo para as mulheres de guardas e oficiais alemães. A historiadora de moda, Lucy Adlinton, investiga a vida de costureiras que desafiaram as tentativas nazistas de desumanizá-las e degradá-las, formando os mais incríveis laços de amizade e lealdade. À medida que as linhas eram enfiadas nas agulhas e as máquinas de costuras uniam, elas faziam planos de resistência e até mesmo de fuga. Este livro é a história dessas mulheres. As Costureiras de Auschwitz, de Lucy Adlinton. A obra que revela o trabalho e o destino de mulheres que se erziam na esperança de serem salvas das câmaras de gás. Nas livrarias. 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 Obrigado.